O prejuízo já teve um pouquinho agora, né? Muito obrigado. Parei, hein? Difícil de decomposição. Difícil de decomposição. E por último, plasmodésimo. Presente. Onde está presente a parede celular? Na onde? Na onde que ela está presente? Ficciola de que? Hã? Plantas. Tem mais. Bactérias. Cianobactérias. Exatamente. Cianobactérias. Fungos e plantas. Hã? Fungos e plantas. Fungos. Fungos. Fungos e plantas colocamos, né? E alguns protistas. Fungos e plantas. Muito bem. Qual que é a função do envoltório celular, da parede celular? Qual que é a principal função dele? Qual que é? Qual que é a principal função? Eu coloquei assim. Rejeição de transportes, determinação de grupos sanguíneos e inibição por contato. E a principal delas, qual que é a proteção? Lembra que eu falei da questão do muro na tua casa? Então, proteção mecânica e contra rupturas, ela proporciona uma forma, sustentação, adesão às células, as discussões. Podemos dar continuidade? Glicocálise, lembra? Glicocálise, carboidratos, que nos protege, entendeu? Tá lá, propriedades da glicocálise, o que que eles são formados? Formado de que? Glicídios, associados a lipídios, proteínas da membrana, plasmáticas. Então, ele é formado de glicídios, associados a lipídios, associados a lipídios e proteínas. a membrana asmática. Muito bem. Presente em qual célula? Célula nossa, animais principalmente, e de muitos protistas. Então, nas nossas células, as células dos Ani, células animais, opa, pacadores, animais, e de muitos protistas. Muito bem, prostitas. Qualquer função da glicocálise, nós temos função de, é primeiro que ela é uma barreira contra agentes físicos e químicos, lembra quando eu falei pra vocês, que o vírus vem, aí ela vai reconhecer, se ela não reconhece, entra a primeira vez, infeta a célula, se ela fica doentinha, vai ter resistência com o passado do tempo, criada a imunidade, mas na segunda vez, ela já reconhece e expulsa esse vírus. Então, primeiro, ela é uma barreira contra os agentes físicos e químicos. Então, ela é um, é uma forma da, ela também serve como forma de reconhecimento celular e resistência. Então, a grande função dela, na verdade, é resistência. Resistência, ela serve como, opa, desculpa. resistência, ela serve, é, vou colocar aqui, reconhecimento celular, é, ela é uma barreira contra agentes físicos, físicos e químicos, e além de ter, o que ela faz? Reconhecimento celular. Muito bem, obrigado. Reconhecimento celular. É, membrana plasmática, vamos lá para a membrana plasmática. Lembra que, qual que é o, como é que chama o modelo da membrana plasmática? Ele é o quê? Primeiro modelo dele, chama o quê? De quê? De? Mosaico fluido. Mosaico fluido. Muito bem. E, ela é composta por, dois, duas coisas que nós chamamos, como é que é? Composto por, qual que nós dá o nome dele? Lipoproteína? Fosfolipides. Lembra? Fosfolipides. Entendeu? E proteína, muito bem. Proteínas também temos. E, qual que é a grande função dela, da membrana? Ela faz o quê? Para selecionar, como é que a gente fala? Permeabilidade seletiva. Exatamente. Permeabilidade seletiva. Então, ela é um mosaico, ela é um modelo de mosaico fluido, composto por fosfolipídios e proteínas, e a grande função dela é permeabilidade seletiva. Está presente na onde, a membrana plasmática? Em todas as células. Em todas as células. Ela é comum. Muito bem. Ela é comum, a palavra correta, eu poderia utilizar, né? Está, colocar em todas as células. Todas as células. Muito bem. Qual que é a função dela? Acabando de falar, se ela tem a permeabilidade seletiva, qual que é a função dela? Controle de entrada e saída de substâncias. De substâncias, além do que mais? Manutenção da concentração celular. Ou seja, ela que vai selecionar quem deve entrar e quem deve sair da célula, e além dela ter, manter a concentração celular. O que seria essa concentração celular? Se a célula necessita de uma quantidade de água, ela vai manter essa concentração de água lá dentro, para que faça as reações químicas necessárias. Ok? Podemos ir para frente? Especialização e função. Lembra da questão do qual que é a função da micro... Vamos ver as especializações. São microvelocidade, são cílios e flagelos, são a interdigência, digitações, entendeu? A outra que nós vamos ter é a zona de oclusão, e aí qual que é a função de cada uma delas. Entendeu? Nós também temos inúmeras, nós temos ali, nós podemos citar vários. Ainda mais a questão de junções comunicantes, que é o GAP, e outras mais. Então, quais são as especializações dela? Então, bora começar pelo microvelocidade. Microvelocidade. serve para aumentar a superfície de absorção das técnicas, dos alimentos. Entendeu? Vamos abrir mais esse... microvelocidade. microvelocidade. Serve para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Beleza? Outro que nós podemos citar, cílios e flagelos. Expansão. Pasção em celulares. Movimento celular. Função dele. além de criar corrente ao redor da célula e posição. Função deles. Outro que nós podemos citar é a interdigitação. que são as zonas de adesão, os demossomos, ali possibilitam alguma forma de adesão entre as células. Aqui está para a maior interdigitação. Promove maior... Promove maior... adesão entre as células e as células adjacentes. Muito bem, estamos terminando, muito bem. Que é a zona de adesão. O que mais nós podemos colocar aqui? Vírgula. Nós temos lá também os demossomos. além dos demossomos, nós temos M-demossomos. M-demossomos. que esse possibilitam... 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 adesão entre as células. Por último, zona de oclusão. Zona de oclusão. Zona de oclusão nada mais são Zona de oclusão. Vamos lá. Prontinho? Todos fizeram a correção? Posso passar para frente? Sim. Sim, né? O transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de energia. Transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de energia. Qual que é a finalidade de igualar as concentrações entre os meios, externo e interno? Ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, se a concentração estiver maior no meio externo, vou liberar líquido para que esse meio diminui essa concentração. E vice-versa. E vice-versa. Ok? Então, como que nós vamos colocar? Sem gasto de energia, que ele ocorre. Finalidade de igualar as concentrações. Ocorre a favor da grande concentração. Esse é o nosso transporte passivo. diferença entre os tipos, nós temos de difusão simples, difusão facilitada e osmose. São os três tipos que nós temos de transporte passivo. Lembrando que a difusão simples é o transporte de soluto, sem auxílio de proteínas, difusão facilitada é o transporte soluto, mas com auxílio das proteínas, e osmose é o transporte dissolvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos lá. Então, nós temos de difusão simples. Simples. Os auxílio de transporte soluto, sem auxílio de proteínas, difusão facilitada. Os auxílio de proteínas, difusão facilitada. Ocorre com auxílio de proteína. Os auxílio de proteínas, difusão facilitada. Obrigado. O que ocorre do meio hipotônico para o hipertônico. Agora nós temos outro tipo de transporte, que é o ativo. Esse, logicamente, já fala ativo com gasto de energia. Então, bora lá. Com gasto... Com gasto de energia. Ele ocorre contra o gradiente de concentração. E nós temos que a bomba de sódio e potássio. Que é importante para a propagação de impulsos elétricos. Nós vamos colocar importante para a propagação... Importante para a propagação de impulsos elétricos. Última atividade. Transporte partículas maiores. Aí nós voltamos a falar de pinocitose. Que é incorporação de partículas dissolvidas em água. Fagocitose. Que é a incorporação de partículas sólidas. E exocitose. Que é a eliminação de partículas do metabolismo ou de resíduos. Então, vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechou? Vamos lá. Tem um pequeno problema aqui, Aluncio. Te deu mal, hein, professor? Te deu mal, hein? Pois é, né, rapaz? Eu não acredito que não... Enquanto isso, gostaria que vocês... Quem está presente aí desse bom dia aí, escrevesse aí bom dia. Não entendi. Não, hoje a palavra deve ser bom dia, né? Vamos mudar. A vida é muito fácil. Quer ver? Ácido desoxirriborocleico. Hoje vai ser osmose. Osmose. Escreveu osmose. Escreveu osmose. Assim? É. Ih, a Vitória errou. Ela botou o minúsculinho no começo, ó. Ela já errou. Já joga ela pra fora. Tá eliminada. Por nove. Que atividade tá amigo aqui, professor? Obrigado. Obrigado. Eu sei lá, o que é isso? Que programa é que você está utilizando para rodar o arquivo aí da postina? É, mas esse notivírus dele aí, eu acho que não vai rodar mais não. O meu PC, o Leonardo apelidou o PC do Cachau, velho. Ouça daí daquele computador, velho. Estou travado, estou tentando explodir quando eu abro o arquivo. É, ela é doida. O PC já estou com ele há mais de 5 anos e já comprou no lado. Ouça daí eu ainda consegui rodar um monte de coisa com aquele bagulho, velho. Não deu nada. Aí, gente, eu acho que eu estou... O negócio que eu acho que eu rodei, viu? 3 minutos, 3 minutos não, né? Acho que eu dei um pau aqui. É. Vixe. Então, nós temos 7 minutinhos de aula vaga, né, cara? Beleza. Não, gente. O problema é que não é só hoje, não. Eu comprei esse negócio. Ih, rapaz. O senhor... Você está fodido, não, parceiro? Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tem sorte, não dá bom dia para aqueles velhos rabugentos. Hã? Se eu tenho sorte, não dá bom dia para os velhos rabugentos, tá ligado? Bom dia aí, vai! Continua. Os velhos rabugentos são reis demais. Dudu, não vai nem abrir. Se abrir, sai de perto do notebook. Notebook não, notvírus. Cada figura é um vírus novo aí. Gente, não tem que clicar naquele abrir com Adobe, alguma coisa? Aqui, ó. Abrir com... Em cima. Não, já apliquei. Mas não abre. Ixi. Tá, já volto aí. Os cabelos estão ali, já volto. Dá tempo de sobra. Opa, 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 opa. Ah, menino inteligente, hein? Nota 10 para essa menina, hein? Ainda bem que eu não saí. Já estou aqui de volta. Coisas para vocês... Nota 10. Vou botar mais para o Rebeca também. Aí, ó. Ah, o negócio é tudo certinho, ó. Eita. Vou botar mais para ele também. Eu sou o protagonista. Tá, vê que você já tinha feito, né? Tava um pouco aqui, não? Só faltava a última. Qual que você já tinha feito aqui debaixo? Tudo bem. Ah, a gente tem que fazer aula ainda. Eu não copiei ela. Eu já tinha feito tudo. Tá bom, eu vou fazer... Exibida não. Então, primeiro, a incorporação. Tá com medo agora. Tá, porra. Eita, calma aí também, moço. Agora eu vou arracha, né? É. Desenhar água. A operação de particulações, e eliminação. Beleza? Pessoal, chamadinha aí, ó. Kelvin, Ana Rebeca, Ana Rebeca. Aqui. Oi, Rebeca. Talita. 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 Vitória, Vitor Hugo. José, Raíssa. Presente. Oi. Um pouquinho. Gabi, Bel e Asana. Alguém ficou sem ser chamado? Oi. A Gabi tá aí ainda? Coitada, eu vivo sendo esquecida. Gabi, Bel e Asana. Alguém ficou sem ser chamado? Alguém ficou sem ser chamado? Ninguém? Tá todo mundo. Alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só não terminei a última lá, Raul. A questão 2. Eu também não terminei a última não. Não tenho tempo. Alguém ficou sem ser chamado, Raul. Vou fazer aquilo que eu fiz. Alguém ficou sem ser chamado. Metabolismo. Concluído? Não, calma. Terminei. Pronto, terminei. Vixe. O celular barulhenta aí. É, foi meu. Lasta a baladeira no espaço da minha ímã. Você tá melhor cantando. Pela primeira vez, a Rebeca não é a primeira analista de chamada. Chupa, Rebeca. E ainda? É o Kelvin. Tem nada a ver. É o Kelvin. Você menos espera que o Kelvin está lá. E pela primeira vez, você não é a última, Iassanã. É. Eu sou a última. Você sempre é a última, é? Eu sempre sou a última na chamada. Por causa do Y. Só para essa UFHB, Daniel. Pessoal, tudo certinho? Ok, let's go. Hã? Eu acho que tá tudo bem. Então tá. Então vamos finalizar hoje. Entendeu? E até a próxima aula. Nós estaremos aí presentes, tá bom? Fiquem com Deus vocês. Vai, quer ouvir. Manda aquela sua famosa frase, vai. Deixa eu parar de me assinar. Então tchau pra vocês. Falou. Falou. Tchau. 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 Obrigado.